Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou a funcionar nesta segunda-feira na capital paulista o serviço de telefonia móvel dos Correios. Com a oferta de um plano de baixo custo, a empresa quer ajudar na universalização do serviço. Um chip de R$ 10 e mais R$ 30 em crédito. Isso é quanto vai pagar no primeiro mês quem quiser usar o mais novo plano de celular pré-pago do mercado, o Correios Celular. Ajuda na inclusão digital também, porque tem um giga de internet, WhatsApp livre, e essas coisas que ajudam a ter um acesso que nas outras operadoras com R$ 30 você não faz nem metade disso. Incluídos no pacote estão 100 minutos de ligações para telefones fixos e celulares de qualquer operadora e cidade do país e ainda 30 dias de internet 3 ou 4G com 1 gigabyte de franquia, sem cortes do serviço quando o pacote for totalmente utilizado. Além de WhatsApp sem desconto na franquia, para envio de textos, mensagens de voz, fotos e ligações durante a validade do plano. Para poder se programar, depois de cada ligação, o cliente vai receber uma mensagem com um relatório de consumo. Os Correios também estão investindo no atendimento online, uma das grandes deficiências do mercado de telefonia. Os serviços dos Correios Celular é o que a população espera, é o bom, bonito e barato. O mercado atende a mais de 95% das necessidades da população e a questão de não interromper, não cortar os serviços de internet é uma demanda muito forte de todas as classes sociais, quer seja dos jovens que estão na internet, quer sejam daqueles que dependem do WhatsApp para trabalhar. Então, realmente é um plano simples, transparente e com respeito ao dinheiro do cidadão. O serviço de telefonia móvel Correios Celular começou a funcionar com a venda de chips em 12 agências da capital paulista. Até o fim do mês de março, 164 agências da região metropolitana de São Paulo também vão vender o chip e habilitar o serviço. O público-alvo do serviço Correios Celular está nas classes C, D e E. O plano é chegar a 500 mil clientes até o fim deste ano e 8 milhões nos próximos 5 anos. Para alcançar essa meta, a empresa aposta na tradição da marca e na presença dos Correios em todo o Brasil. Todas as empresas de serviços postais do mundo tiveram que fazer essa diversificação. Todas elas tiveram que achar alternativas e esse serviço que é colocado hoje aqui à disposição de todos os nossos clientes, à disposição de todos aqueles que queiram ter um serviço celular de qualidade, é uma grande alternativa para a empresa. As próximas cidades a oferecer o serviço serão Brasília e Belo Horizonte. A meta é chegar a todos os estados até o fim do ano. Quem soube da novidade, gostou. Mediante essa concorrência cada vez mais das operadoras, vem com um plano muito bom. Acho que vai dar um bom retorno para nós, consumidores. E espero poder usufruir também dele. As exportações brasileiras cresceram 10,2% na primeira semana de março. Com três dias úteis, a semana teve superávit de 697 milhões de dólares. No acumulado do ano, a balança comercial tem saldo positivo de quase 8 bilhões de dólares. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o relator da proposta de reforma da Previdência na Câmara, Arthur Oliveira Maia, encontraram-se nesta segunda-feira para discutir ponto a ponto as demandas dos parlamentares por mudanças no texto da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso. Segundo o Arthur Oliveira Maia, os deputados sugerem modificações principalmente nas regras de transição, na aposentadoria de policiais e trabalhadores rurais e nas regras de concessão do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O deputado defendeu ainda o estabelecimento de uma idade mínima para aposentar. É absolutamente inócuo o debate que alguns querem produzir em relação à Previdência Social. Dizer, olha, o melhor seria que tivéssemos uma Previdência que deixasse as pessoas continuassem aposentando sem uma idade mínima, coisa que só acontece no Brasil, no Equador, no Norte da África e no Oriente Médio. Ah, porque seria muito bom se nós tivéssemos uma Previdência onde fosse possível se aposentar com 40 anos de idade, como acontece no Brasil, diferente do resto do mundo inteiro. Mas acontece que nós temos que ter absoluta consciência de que cada direito corresponde a um custo. Não existe, como diz Delfi Neto, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Cada direito, cada concessão que se faz tem um custo. E o que é que esse custo tem causado? Tem causado uma recessão que agora estamos saindo, uma recessão que levou 13 milhões de brasileiros ao desemprego, que aumentou a inflação, que trouxe o Brasil para uma condição de insustentabilidade em relação à sua credibilidade internacional e por aí vai. Ainda segundo o relator, o governo tem a base parlamentar para aprovar a reforma da Previdência. Quanto à integralidade da aposentadoria, Arturo Oliveira Maia disse que a proposta apresentada agora não sugere novidades. Não estamos fazendo absolutamente nada de novo. Quando se diz que não tem integralidade entre a aposentadoria e o salário que o sujeito recebeu ao longo da vida, isso não foi criado agora, isso foi criado com o fator previdenciário há mais de 15 anos atrás. Isso não é uma novidade. E isso existe no mundo inteiro. Quando se diz que a Previdência tem que ter a contribuição de todos, inclusive dos rurais, é porque a natureza da Previdência é que todos possam contribuir. como é que você contribui para o final da vida ter um salário mínimo e quem não contribui também quando chega a 65 anos tem um salário mínimo. É justo que isso aconteça? Não pode ser. A reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não foi conclusiva, segundo o relator. O tema vai continuar sendo discutido, inclusive num jantar hoje entre líderes da base e o presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada. E mais de um milhão de declarações do Imposto de Renda já foram enviadas para a Receita Federal. O número foi divulgado agora há pouco. A expectativa é que 28 milhões e 300 mil contribuintes entreguem a declaração até o dia 28 de abril, que é o prazo final. Neste ano, o programa Receita Net, usado para enviar as declarações, foi incorporado ao programa principal do Imposto de Renda, não sendo mais necessária a instalação separada. Todas as informações estão disponíveis no site que aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto